Oi pessoal, tudo bem? Todo mundo na Pai de Cristo? Pessoal, hoje eu estou com uma felicidade só, viu? Há dias que a gente está procurando a bezerrinha, que a pretinha, como vocês sabem, ela abortou, o bezerro morreu, né? Então a gente estava à procura de um. E eu já procurei gente em todos os lugares aqui na minha cidade, liguei até Palmas procurando esse bezerro e ninguém encontrava. E aí um amigo meu agora me ligou e disse que está com um lá na cidade, que é para mim buscar ele, gente. E lembrando, não é de graça não, gente. Eu ofereci um bom dinheiro. O do Maninho mesmo lá eu ofereci mil reais e ele não quis. E aí eu vou pegar essa outra lá e vou mostrar o vídeo para vocês direitinho como é que é, tá? Fiquem todos na paz. E bora lá pessoal, vamos lá. Olha só quem chegou aqui. Nós vamos escolher o nome dela. A bezerra para a pretinha, olha. Que benção. Olha o tanto que ela é bonitinha, raciada, mansinha. Vamos lá. Música Cadê ele? Ah, é fêmea? Música 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 Pessoal, olha só Mansinha Ela está querendo mamar já Agora a gente Vamos escolher um nome para ela Vocês ajudam a gente a escolher, tá? Tem que dar um nomezinho para ela Deixa aí nos comentários E cadê a pretinha? A pretinha está ali Eu vou pegar ela lá para ver se ela Se ela aceita? É, se eu boto ela aqui para mamar Olha só o pessoal tentando aqui ver se ela mama Até que está animadinha Música Coitada, toda vida vamos na mamadeira, né? Música Música A pretinha está de lá, encabulada com aquilo Música 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 É a sua filha, agora a Doutique Sua filha a Doutique Música 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 Chega lá perto dela, me passa lá por de trás Pai tiram asfixos Fai un pic de vivi Não dá por favor, vai Dele a lá nocesse Pinha alta Digê, vai fazer um picinho XIXIXIXIXIXIXIX.COM XIXIXIX.COM XIXIXIXIX.COM XIXIX.COM XIXIXIX.COM XIXIX.COM 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 A perretinha parece que não está muito atisfeita não, amor. Se fosse uma vaca ruim, já tinha o leite que era do bezerro mamar, né? Aí amanhã cedo de novo ela está com o coxê. Sabe quem? Ela tem mais de 10 dias, 15 dias. É, mas isso aqui dá de lá além, até se tirar não para não. Agora pode tirar. Amor, acho que pode pôr no outro peito. Deixa não, já pode rar. Até esse peito. Pessoal, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou colocando aqui um coxo para a bezerrinha, porque ela é menorzinha e o coxo aqui fica muito alto para ela comer. Eu vou colocando esse coxinho aqui para ela. Eu boto a ração aqui e ela come aqui. Vem, vem. Eu dei para ela no balde, gente. Ela comeu até. Pessoal, essa é a bezerrinha que a gente encontrou para a pretinha. Comprou, né? Não é encontrou, comprou. E eu vou buscar a pretinha lá e vou mostrar ela mamando para vocês, tá? Ah, pessoal, também lembrando, desde já eu quero agradecer a cada um de vocês, viu? Que fazem parte do meu canal, fazem parte da minha vida, que estão lá sempre me prestigiando, me dando a força, me dando força. E é isso que me motiva. Eu quero que Deus abençoe cada um de vocês. Um feliz Natal e um próspero ano novo cheio de saúde, felicidade e prosperidade para vocês, tá? Vem, vamos lá. pessoal essa é a bezerrinha como vocês estão vendo e eu quero que vocês mandem a sugestão de nome aí pra mim deixar o vídeo aí vocês colocam nos comentários vai lá no meu direct no instagram também pode colocar tá essa é a bezerrinha tá mamando na pretinha ela já não é uma bezerrinha ela já é uma bezerrona mas mama que é uma beleza e a pretinha deixa porque ela é muito mansinha pessoal esse é o vídeo de hoje se você gostou e deu seu joinha compartilha nas suas redes sociais e ficam todos na paz de cristo amém quero saber quem ficou feliz aí gente com o bezerrinho da pretinha viu deixa vão lá compartilha lá o vídeo nas suas redes sociais é deixe seus comentários lá igual eu falei antes e vamos ajudar a me ajudar a encontrar o nome pra ela gente nós não queremos colocar nem o nome da que tinha aqui não a daqui era judite era nós queremos outro nome aí tem a Jesus esqueci o nome da minha bezerra mansinha meu Deus a cristal a produção chama de cristal mas não é cristal é a nescau quase não lembro o nome misericórdia deixa eu ir lá gente fiquem na paz viu amém